E atenção, os policiais civis desistiram de entrar em greve. A partir de segunda-feira, a decisão foi tomada após reunião entre representantes do Sindicato dos Policiais Civis e o governador Jackson Barreto. Uma das reivindicações discutidas foi a mudança na tabela salarial da categoria. De acordo com o sindicato, a principal pauta já vai ter um encaminhamento a partir da próxima semana, quando começará a ser trabalhada junto à Secretaria de Planejamento.